Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoque e pronto, resolvo tudo O beat é os pão, deixa os reis ter tudo Sei que eu não sou santo, é tropa do matuto Salve, sou meu rapaziada, meu nome se pega no bagulho Tava viajando uma semana aí, tem um bagulho pra gravar Já gravei o bagulho que tinha pra gravar Bagulho intimado, processo como? Pô, processo lento Mas aí, fluido da melhor forma É, eu te falo Próximo de ano com a vida tá bolado Próximo de ano com a vida tá muito foda Eu, Cante e o Prado Cara, ele é maçã Vamos focar no bagulho aqui Geral, eu pedi nessa aqui O monstro voltou, o Magrão versus o Guinho, primeira fase Vambora Basta saber qual dos dois monstros que estão falando Porque o Guinho é o monstro também Tanto o Magrão quanto o Guinho Depois sai passada Vamos te falar Meu Deus, você é embaçado É até, não, não é parecido do jeito de irmão O do Magrão é mais Mais freestyle, o Guinho é mais técnica É isso aí Magrão 100% freestyle Só vai jogando as palavras É... Filibozão 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 Ah, isso aí vai dar A briga de pitbull Não é porra não Vai matar ou vai morrer? Ou você nasce pra fazer? Ou você nasce pra falar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem na contagem Vem na contagem É o que semeia Te garanto, cê vai tomar um coro na aldeia Daquele formato De representar A minha família Minha picadilha Você tá ligado E faz parte do processo Pra eu chegar no sucesso Hoje a minha estrela brilha Daquele jeitão Na improvisação Truta hoje eu mostro E dou direção Pra mostrar que você é ficção Hoje não vou Cê vai parar no chão Daquele jeitão Minha estrela brilha Tá ligado Que eu vou na picadilha Desse jeito Te mato na trilha Quem nasceu magrão Não virar maguila Daquele formato Do Focássio's Clay Onde nasce os reis Você tá ligado Vou colher o GCMA Naquele alde Meu mano Pega e te matei É só a primeira oportunidade Mas cê tá ligado Que eu vou seguir na humildade Pode olhar na minha bolota Cê não encontra fraqueza O que você achou Que era fraco Hoje virou Fortaleza E aí, ladrão Salão, mano O que que veio? Então Achei que o primeiro Rádio do Gui Não foi tão bom não Tá ligado Minha tropa É Acentou uma parte ou outra Tipo a A dona Aguila Essa última saideira Cê toma no começo lá Tá ligado Não conseguiu Encaixar o verso Tá ligado Então ficou falando Um monte de palavras Mas não tava vindo a punch Cê ligou? Achei o primeiro Rádio do Gui Mais ou menos Vambora Acho que dá pra uma grana Mas o primeiro Rádio é isso lá Vambora Vê qual vai ser Vem 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 E vai morrer Vai morrer Vai morrer Geral Vai morrer Não corre pra trás do alvo E nem do cara, mano Porque cê sabe que nós já te assassina Quem nasceu pra ser madrão Nunca vai ser madrila Quem nasceu pra ser guinho Morre como guina Mentiroso e safado Vai ser cobrado Na quebrada Tá ligado Não leva pro outro lado Não adianta ficar bravo Falei seu pai batalha Mano aqui em cima do palco Se cê quiser lá fora mano Não resolve bem Mas aqui em cima você sabe Que ataquei também Bagulho é rua Essa porra não te ganha na gang Esse moleque ali do trap Não sabe o que é o trem Mas eu não sou comédia Não vim fazer média Eu vim pra te atacar Cê sabe mano Eu puxo as rendas Cê falou que minha perna ia bambiar É diferente meu parceiro Só as pernas nós quebram E cê tá achando que cê é bala Agora é daqui pra fala Negrote cuidado Cê fala Cê tá achando que é quente É o 7 Mas sou um cuntão Sou um dos príncipes Que nem te chala Daquele jeitão que já te cala Mostra pra você que eu sou o bala Você pulou na bala E ficou um bola bucha Por isso mesmo mano Eu te mando ir embora Passa de mágica Esca a cuxa Vaza Bits trocando e eu fazendo isso De uma maneira insana Mostra pra você meu parceiro Que eu montei Pra mostrar que o meu Domina a sabana Ou se pá O gorila domina a floresta Ou se pá O cachorro domina a rua mano Eu não sei quem é o dono da festa E de penetra E ela não é sua Calma Fica tranquilinho Que agora No estranho do ninho Eu vi pra matar Que o cê não é bravo Pode pá Eu te ataquei Eu quero ver Se responder de nenhuma cara Bigode pra caramba Chegou o negrote Achando que vai vir me abalar Nego Cê tomou no pote Essa foi headshot Rainha Eu nem precisei mirar Pega Vai aprender o que voltou Porque o barulho é desse jeito Eu ouço a porra É um dojô Eu sou macrona Mas é pesado Igual sumô E agora você entende Como é meu parceiro Porque eu faltei Mas eu nunca mais falto Tô em cima do palco Desce do seu salto O monstro voltou pra São Paulo Geral 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 Vai 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 Troca Com todo o respeito Vou voltar Mas não é porque é meu amigo não É porque realmente Eu quero analisar esse round aí Porque caralho Ele fez Dois rounds Em um Emendado Toma 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 Mano Foi muita porrada Pra mente do Guinho Vai ter que responder muito bem Pra não tomar um outro lado Porque o Guinho no primeiro round Ele atacou Acertou poucas postes Ele falou muitas palavras Falou muita coisa Mas Pouca coisa Que conseguiu Tá ligado? Pouca coisa que valeu a pena Ele falou Essas poucas coisas O Magrão respondeu E mano Ele chutou o bagulho do Guinho no bagulho do Guinho Puta que pariu Pegou o drop do beat Falou o bagulho das pernas Também Aquela parte da perna Foi muito boa O Magrão tem um bagulho que ele é assim É 880 Se ele tiver Se ele não tiver um dia dele Ele não vai acertar nada Ele não vai ir Nada Entendi Não é um dia dele Mas se ele tiver um dia dele O moleque parece uma cávia Porra te falo É uma bala atrás da outra Ó Porra Reto Que porra Não parou Ele veio quase no mesmo pico que o Guinho Tá ligado? O Guinho vem de speed também O Magrão vem de speed Só que é o flow do Magrão Então às vezes ele dá uma atrasada Porque ele gosta de pegar o bicho no contratempo Que eu vou avançar Caralho Esse round merece voltar Outra que pariu Deixa eu ver Tem lá a batalha aqui Vamos ver Será que o terceiro round é melhor? Vai que ele não tem o terceiro Não sabia Caralho Mas amassou Pssss Virou o drop no Skadush Que isso Marulou Caralho Virou o drop no Skadush Aí rapaz É a gente que faz um bagulho de Como é que eu falo? Efeito Tá ligado? Esse bagulho muito doido Que faz um bagulho muito doido Muito doido Muito doido Tá ligado? Na edição Tem que fazer um bagulho com esses Skadush No beat virando Tá ligado? Ou jogar um bagulho com o Guinho Fupão Da tipo de fundo Fazer um bagulho Não dá Ou sei lá parceira Não tem essa criatividade toda não Mas eu sei que você é só um sinistro do bagulho Dá pra fazer a brava Caralho Muito bom Muito bom Amassou Ele veio falando que eu vi de penetra Que pra festa eu não fui convidado Você tá ligado a sua surra no presente Só pra memorizar aquela do passado É daquele jeito Meu parceiro Eu vou seguir no tranquilo E mostrando o aqui na pureza Falou de festa Até de penetra Pros moleque do sorteio Quer comer um pedaço do bolo Fica perto da mesa Daquele formato Agora eu te amasse Agora cê vai ver Que eu não disparo Igual a cá Muito pelo contrário Surtado Eu não mano cabelo armado Nós não precisa aqui simpoliciar De arma De karma É daquele jeito É por isso Que eu vou te matar na rima Você pode disparar Igual a cá E aqui a cobrança do homem Truta É a cobrança divina Daquele formato Chego representando Cê falou que cê era um leão Mas é malandra Aqui no papo reto Eu provo e mostro E eu dou direção Tô tipo um leão Caçando uma gazela Você tá ligado Eu sou relíquia Ele é Nutella Mas a gente ficando Rima não tô machucando Eu tô tipo um gorila Amassando essa cadela Corra Daquele formato E aí parceiro Tá falando pra caralho E no papo reto Mano você quer Pagar de pá Fica pá de bala Mas o rap não é seu trabalho Nunca mais você Chamei eu de safado Fruta você vai ter que provar Mano hoje eu vim representar Eu sou sujeito homem Disponho no seu lugar Vamos lá O segundo round do Guinho foi bom Gostei do segundo round do Guinho Então até vale o terceiro round Mas o madrão Rimou muito Então se for 2x0 É justo também Porque eu vou avisar o meu troco Vale o terceiro round Mas Se for 2x0 Também é justo Massa Vamos ver qual foi Caralho Caralho O Guinho podeu bem 3x2x1 Temos 2x2x1 Temos 2x2x1 Magrão para a próxima fase E aí foi ó Tente a teste 2x2x1 Te fala Quase do terceiro round Achei a batalha muito boa Achei a batalha muito boa Mas o Magrão Cara Para o Rajo O Rajo 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 Cara É muito bom Muito bom Muito bom Cara É muito bom Até pegar o cigarro Para rever esse round Essa junção no primeiro round Para o segundo round do Madrão Ficou muito bom Não corre pra trás do alvo e nem do cara Mano Porque cê sabe que nós já te assassina Quem nasceu pra ser madrão Nunca vai ser madrila Quem nasceu pra ser guinho Morre como guina Mentiroso e safado Vai ser cobrado na quebrada Tá ligado Não leva pro outro lado Não adianta ficar bravo Falei sou vai batalha Mano aqui em cima do palco Se cê quiser lá é fora Mano não resolve bem Mas aqui em cima Você sabe que eu ataquei também Bagulho é rua Essa porra Na de ganhar a gang Esse moleque ali do trap Não sabe o que é o trem Mas eu não sou comédia Não vim fazer média Eu vim pra te atacar Cê sabe mano Eu puxo as renda Cê falou que minha perna ia bambiar É diferente meu parceiro Só as perna nós quebra E cê tá achando que cê é bala Agora é daqui pra vala Negrote cuidado Cê fala Cê tá achando que é quem chão Cê acha que eu sou um bundão Sou um dos príncipes que nem te chala Daquele jeitão que já te cala Mostra pra você que eu sou o bala Você pulou na bala E ficou um bola murcha Por isso mesmo mano Eu te mando ir embora Passa de mágica Esca a cuxa Vaza Me te trocando E eu fazendo isso De uma maneira insana Mostra pra você meu parceiro Que eu voltei Pra mostrar que o teu domina a sabana Ou se pá O gorila domina a floresta Ou se pá O cachorro domina a rua mano Eu não sei quem é o dono da festa Me te penetra E ela não é sua Calma Fica tranquilinho Que agora no estranho do ninho Eu vim pra matar Que o cê não é bravo pode pá Eu te ataquei Eu quero ver se responder De nenhum AK Bigode pra caramba Chegou o negrote Achando que vai vir me abalar Nego Cê tomou no pote Essa foi headshot Rainha Eu nem precisei mirar Pega Vai aprender o que voltou Porque o barulho é desse jeito E nossa porra é um dojo Eu sou macronema É pesado igual sumô E agora você entende como é meu parceiro Porque eu faltei Mas eu nunca mais falto Tô em cima do palco Desce do seu salto O monstro voltou pra São Paulo Cara, aí ele dobrou o beat e botou no bolso Puta que pariu Aí você fala Qual o beat? Dois beats Porque ele dobrou dois beats Feio parecer um Caralho Amassou 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 É, mas agora Contar no dia embaçado Deu Me liga Que isso Caralho Muita rima Muita pós Vou ser do segundo round do game também Respondeu muito bem Essa é tua pós Um pouquinho mais Do que os diários Fazia um dos outros dois jurados Voltar nele E conseguiu o terceiro round Tá muito doido Caralho Batalhão Rapaziada Veja a batalha Mesmo que vocês acharam Muita fé Comenta brava Que é nó Vambora A gente é uma bagulha Deu